Oi meu povo! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Gente, eu tô aqui hoje com a Grazi. Ai amiga! Do canal Grazi Sena. E vão lá conferir o canal dela. E a gente tá o que? Num cruzeiro. Isso mesmo. A gente tá dentro de um navio em alto mar, neste momento, gravando este vídeo. Na balada, exatamente. Exatamente. No local que fica, o que é a balada. Por quê? Porque a gente vai falar de quê? De música. A gente veio mostrar pra vocês o seguinte, músicas que a gente percebeu que fazem a festa. Tipo assim, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Se você tiver como tocar essas dez músicas que a gente escolheu... Você faz a sua festa. Faz a sua festa. Ferro. O que é erro? Não tem... As pessoas podem nem gostar dessas músicas, elas vão cantar. Primeira música fundamental para qualquer festa... Britney Spears' Toxic. Gente, essa música não tem quem ficar parado quando tá tocando, entendeu? Todo mundo vira o quê? Uma dançarina de boate, na hora. Para vocês terem noção, ontem tinha uma festa dos anos 70 aqui no navio. Isso. E nós não queríamos participar dessa festa, então nós fizemos a nossa própria festa. É que assim, né? A gente é anos 90, então a gente prefere o quê? Festa anos 90, então a gente fez a festa. Exatamente. Anos 90. Num cantinho, na piscina, como se tocar essa música, fizemos vários amigos. Vários amigos. Porque é música que faz a festa. Exatamente. Todo mundo começou a entrar na nossa rodinha, porque é música boa, né? Música boa. Vamos pra segunda? Vamos. Vamos pra música número dois dessa playlist. Qual será? Conflorestadores. Spice Girls' Wannabe. E a nossa terceira música é... Backstreet Boys' Everybody. Ou I Want It That Way. Qual que é uma das duas? Eu acho, né? Ainda curto, vai ver. É, tá. E a quarta música é... Maro Five, Sunday Morning Rain is Falling. Apesar dessa música ser mais calminha, todo mundo conhece a letra, então a hora que toca, todo mundo se anima pra cantar e, enfim... Mesmo quem não sabe cantar, vai enrolar no inglês. É, todo mundo já ouviu, né? Porque ela é sensacional. Exato, todo mundo já ouviu uma vez na vida. Então, inclua a nossa playlist. Exato. E a nossa quinta música é... Anything Bye Bye Bye. A sexta música... Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu. É aquela clássica emo. Emo. Todo mundo é emo, né? No fim das contas. No fim das contas, todo mundo é emo. Simple Plan Perfect. E a sétima música é muito legal também. Eu tenho certeza que todo mundo adora, que é... Do Red Hot Chili Peppers, Under The Bridge. E as três últimas aqui nós separamos as nacionais, que também não pode faltar, afinal. Somos todos brasileiros? Somos, né? E a oitava música é de quem? Tá poderosa. Da Anitta. Ela mesma. A música... Vai Malandra. Vai Malandra. Eu tô louca, tô brincando com o amor. Pô brincando, ela tô brincando. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de eu fazendo reaction do cover da Melody de Vai Malandra. Se você ainda não viu, vai lá ver. E a nona música é o quê? Um sucesso de Pablo Vittar. Problema Seu. Quem mandou você se apaixonar? Problema Seu. Engano Seu. Problema Seu. E por último, gente, eu quero ver qual que faltou. Você sabe qual que faltou. Tem uma que tá faltando. Tá faltando. Tem uma que é nacional que tá faltando. Que tem que tocar. E que você vai tocar e vai... Assim, ó. Vai, vou te dar... Todo mundo canta assim. Três segundos pra você adivinhar, hein? Um, dois, três. Chitãozinho Chororó. Evidência. Eu quero saber se você adivinhou antes da gente contar até três. Deixa aqui nos comentários. Ou se você achou que faltou alguma música, entendeu? Alguma música, mas não é que assim, é do seu gosto pessoal. Não é. É aquela música que todo mundo vai gostar. É aquela música que, independente se você gosta ou não, você sabe que se ela tocar, todo mundo vai curtir, tá? Exatamente. Então contribui aí pra essa playlist, entendeu? Colanda que eles tomem vários. Isso, deixa aqui embaixo. Ah, e fica uma dica. Faça a playlist offline. Ah, e é verdade. Aqui não tem sinal. Exato. Tem que se virar com a sua playlist offline, ok? Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado das músicas. Me conta também qual você gostou mais. Segue a Grazi nas redes sociais dela, que estão aqui embaixo. Se inscreve no canal dela, que também tem vídeo lá da gente contando sobre esse cruzeiro que nós estamos. Exatamente. Tá sensacional. Só dica top. Se você não fez aí no cruzeiro, corre lá que você vai saber como funciona. Corre lá que você vai ficar com vontade de fazer. Me segue também nas minhas redes sociais, né, gente? Pra gente conseguir conversar melhor. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E é isso, né? É isso. É pra finalizar, então, que a gente tem uma festa pra ir agora, pra fazer, no caso. Exatamente. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho